Fala rapaziada, beleza, jóia, tudo chique, rapaz O negócio é só comer, comer, dormir, dar uma volta, pegar um sol, andar pra lá e pra cá E nós estamos por aqui ainda E amanhã é o grande dia pra nós subir na balsa Tá programado pra amanhã, nós estamos na escala de carregar amanhã Vocês carregam de manhã ou de tarde Tem muitos lugares aqui, às vezes a balsa aqui vai rodar na noite Semana passada andou um acidente, acontecendo um acidente com vítima aqui Mulher do motorista veio a óbito aqui na balsa, nessa daqui Ontem aí tava um rebuliço muito grande Polícia federal, ninguém descia da balsa, ninguém subia Cachorro, uma operação lascada ali E aí acharam coisas ilícitas Vem do lado da Bolívia pra quem escanta ali, né Dendo uma carreta ali, prenderam um bocado de gente e tal E aí teve mais um atraso aqui no carregamento Então, mas amanhã eu acho que a gente sobe na balsa pra poder Pra poder seguir destino ao Belém, beleza? Bora seguir aí com o Varão lá na 319 Porque na volta quem vai passar por lá sou eu Já estamos com carga certa pra voltar O Varão tá fazendo o... Chegando no Manaus E tem carga marcada já pra voltar O Varão já vai voltar É... vai carregar ali Se eu não me engano Eu fechei a carga com ele lá Tem que ver o destino lá certo Mas é 99% que ele vai pra Cascavel No Paraná E aí ele vai descer Porque tem Cascavel lá em... Aí no Ceará também, né? E aí ele vai descer pela 319 E eu também tenho carga certa já O Ronaldo vai carregar na segunda-feira em São Paulo Pra Manaus também Mas aí nós vamos ver O Ronaldo eu acho que não vai por... Por terra O Ronaldo ele vai porque o caminhão do Ronaldo não é meu E eu não quero... Embora que tenha seguro Tem tudo, tá tudo certo Inclusive hoje Paguei o seguro Acabei de pagar agora Seguro total dele Tudo, tudo Eu não vou botar o caminhão que não é meu lá na 319 Então aquele... O Ronaldo Nós vamos ver uma balsa pra ele Tem tudo pra ele nem ir pelo Santarém Tem tudo pra ele ir por... Por Miritituba Por Itaituba Porque aí não roda um palmo de chão Tudo asfaltado até Miritituba A balsa lá é mais rápida É mais perto Então nós vamos ver se providenciamos pro Ronaldo ir por Miritituba Mas nada disso é certo, né? Certo tá a carga dele lá Ele vai carregar, vai subir Então vamos fazer uns estudos aqui pra ver o que que dá Beleza? Bora pra vinheta e tal Fala, Serjão, meu querido Tudo bom? José Mar, da Empresa Anjos da Vida Aqui de Blumenau, Santa Catarina Hoje com a nossa ambulância Cor-de-Rosa Em homenagem a todas as mulheres aí Pelo Outubro Rosa Fica com Deus aí Se cuida nessas balsas rumo a Manaus Tudo de bom pra ti, hein? Roda a vinheta, Fabiola! ouda-vinheta, Fabiola! É melhor, né? Eu sou o cara da filmagem aqui Meu patrão é o Sergão da Tereza Acompanha ele lá Curte ele lá, dá um salve lá Que a gente responde Só o Sergão da Tereza Mas vamos parar ali na frente, né? Aí eu vou pro Gaú Da que lado de quantos quilômetros, Itatu? Da que lado de 50 ainda Vai que tá fundando pra lá também Tá vindo, bora, Itatu, vai Itatu, bora Sai, bora pra ele Já vamos pegando e já vamos saindo Já vamos saindo também Ele vai pro mar, ele vai pro mar Até lá perto de nós ele apruma Como diz o povo Ele apruma, né? Ele alinha O certo é alinha, né? Alinha Aê, garoto Nosso amigo Gaúcho Salvo pela 320 B100 Olha aqui, Amazonas BR319 A parte do Deniz Fazendo a filmagem Fazendo a batida A foto A filmação Que foi resgatado Mais um Eita, glória E vamos lá, Gaúcho Vamos lá O povo quer passar E a gente quer ir embora Almoçar Mais o Itatu Olha aí, ó Gente boa Tamo junto aí Essa rapaziada imensa Aí Bora Lá vem o Né O Beto e o Gaúcho agora Agora vai Agora vai alinhar e pronto Agora não sai mais trilhão Essa carreira dele tá muito boba atrás Eu vim atrás dele, Gaúcho Vim assim, ó A carreira dele atrás Eu vim lá no barranco Ó Tá de perto dela, Tatu Ela arrabia Essa bicha tá arrabiando Chegou o João Maravilha Deu certo Aí sim Juntamente meu amigo Tatu aqui do Sergipe Tamo junto Tamo junto Até no Manaus, né Tatu Agora Acompanha O meu parceiro bom Pra gente ir junto aí Se apegar aí Nessa 319 E botar pra correr Aproveitar que estirou, né É Aproveitar que estirou Verdade, né E nós reparamos na frente Já comprou mais alguma coisa Pra poder Fortalecer a caixa Nem que serve de biscoito E água Água tem Comprei um pacote de água Também tô, macho Comi um biscoitinho Aquele biscoitinho lá Nós comemos lá Não deu jeito não Mas tem ali Quer dar uma ruída ali Vamos passar ali Pega um ali pra ruim Passou Eu bobeei Porque eu Eu me mandaram insistir Eu vim pra frente, né Só o ouro, Galvão Não, ele quer ficar ali, Galvão Ainda Ficar batendo prosa ali, o Beto É, ele aí Agora ele fala assim Se você fosse eu Tinha saindo assim, ó É, não Olha lá Olha lá o Beto Vamos embora, viu Vamos, Galvão Te mandando devagarinho Ah, vai aí Vamos pra lá então Então vamos comer todo mundo lá, né Ei, Beto Tem que passar o Beto, velho Tá tudo Pro Beto, pra nós passar Não Tu passa ali Então vambora Fazer a namoro de sogra aqui Ei, tá detendo Tem alguma coisa errada aqui Olha aqui, ó Olha, Galvão O buraco tá abrindo aqui, ó É tubo aqui embaixo, né É que bucha Olha aí, ó É o tubo que passa aqui embaixo, ó Já é um aviso, né É um alerta Pra nós ficar ligados Tamo junto, vamos lá Vamos botar pra funcionar o recruta E acompanhar o Tatu ali Juntamente o Tatu Passar onde não Vamos botar agora o Tatu Na Mineira Rio É, vamos junto Tamo junto Vamos lá Passar mais outra ponte Ponte sobre o Igarapé Piquiá É, Piquiá de Maranhão Se não me engano Ali é Piquiá Pará também, né Cheiro de bombinha Agora soltou uma bombinha aqui Vai Aú Olha o cara soltando a bomba aí Olha o Gustavo aqui de bombinha Tá soltando a bomba do outro lado, hein Ó, soltou lá Olha a fumaceira subir lá Tá jogando bomba Olha o cara soltando a bomba do outro lado Parece esquisito aqui, não? Que gruta É, aqui Agora já um Uma britazinha aqui, pá Aqui devia ser lisa Aqui acho que se jogasse um copo de água Não subia ninguém, não Agora a britazinha ali, ó Mas mesmo assim Ainda dá uma laminha aqui Rapaz Barrão vermelho Isso aqui é mói aqui, ó Essa garganta, hein Dessa garganta Acho que deu uma parada aqui Deve ter saído algum caminhão fora da pista Vamos ver certinho, né Todas as vezes saiu ali, rodou e esperando a secar A máquina puxar A levar Deixa eu querer que não tenha sido nada de mais grave, né Pra ninguém ali Eu creio que não Eu creio que não Encontramos os colegas vindo contrário Daí, né Estamos se formando aqui Com eles aqui Estão passando alguma coisa ali pro 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 Tatu, né Respeito da estrada aí pra frente Como é que tá Vamos falando, hein E aí, amigão Tudo bom, varão E aí E aí, como é que tá pra aí É, bicho, deu bastante, hein Não passa, não É, e lá na balsa Tá há dois dias lá Nossa, a balsa tá grande E passou muito caminhão Ixi Só que a minha filha da Da vaga Foi uma porrada Ixi Mas tá O caboleiro não tem, entendeu Entendi É, nós tínhamos a corrida ali Que saiu um caçambão fora ali Até mais agora Mas valeu Vai com Deus lá Um abraço Valeu Tchau Amém Aí, rapaz aí Do Contane Tá demorando dois dias Pra atravessar a balsa ali, ó Avisaram nós ali já Dois dias E choveu bastante Tá dando Tá dando No fila na balsa ali Né, mais os dois dias aí Mas vamos lá Que fé em Jesus Na graça do Senhor Deus Vai dar tudo certo aí Né, meu irmão Experimentando a rapaziada aí Que vai dar tudo certo Pessoal aí da caçamba Do papel virado Ó o irmão do gaúcho aqui Mas também Vamos na fé Vamos na fé Que vai dar tudo certo aí Ficou dois dias Pra dar ali dois dias A balsa E Deus que sabe Todas as coisas, né O movimento de caminhão, né O movimento é grande Por causa do Da balsa que tá Do rio, né A madeira tá baixa Aí não tá indo Não tá indo o caminhão de balsa Aí Tô opinando por ir Por aqui, né Por aqui Porque tá sendo mais rápido Do que a balsa A balsa tá Eu fiquei sabendo Que tá demorando De seis a dez dias ali Que ela tá rodando Só de dia, né A noite ela não tá rodando Por causa do meio De bater no barranco Aí quando sai Da saia da energia Aí demora muito Aí estão opinando Por aí pelo chão Mas vai dar certo Dá certo Jesus Cristo tá na frente No controle E vamos que vamos aí O pessoal do Amato Passaram aí Por nós aí Trepidação que eu falei É essa aqui também, ó Muita trepidação De chão, buraco Aí não tem o que fazer Tem que andar devagarinho mesmo Botar pra correr, não Se botar pra correr De volta tudo Passei umas três pontezinhas Pra trás aí Que eu não gravei Mas tá aí, ó Mais uma aí, ó Igarapé Cotia Ponte do Igarapé Cotia Cotia-São Paulo, né Mas vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá aqui Cabeça da porta abaixo A gente tem que Tem que botar ali Uma aterra devagar De volta aí Ó Ó Tá devagarinho A gente não monta tudo Tem jeito aí Ali, ó Vamos lá Devagar e sempre Aqui, vamos aí